Ó, agora a gente vai descer, vai ficar comigo. Ó, vem aqui, ó. Que risco, Gabriel? Quem vai andar de quadriciclo aí? Eu. Miguel vai. Ó, Gabriel vai. Eu também vou, porque, ó, eu tô pronta já. Já o Miguel nem levanta da cama, que tá numa preguiçola danada. Rapaz. 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 Você vai sentir calor nessa perna, hein? Você vai com que roupa? Ele não vai, mãe. Ele não vai? Você vai ficar indo até sozinho? Uhum. Então tá, vou mandar entregar uma comida aqui pra você, tá bom? Ó, a gente chegou aqui. Quanto triciclo, quadriciclo que tem aqui. Caraca, muita coisa. Ó. Vamos ver como é que vai ser isso aí. É aqui, Alexandre. É aqui, ó. E aí? E aí, quem tem um gole de água? Eu. Eu falei primeiro. Tem duas garrafas, seus brigantes. Ó quanto capacete. Eu já conheço, tá? Vamos beber água, né? Olha ali, Miguel. Agora você pega. Levanta o rosto. Você vai comigo. Não, na volta você vai com o seu pai. Olha, a gente já tá... Todo mundo arrumado. Ah, querido Pedro. Gostou? Nem andou ainda? Como é que tu gostou? Olha lá, vem o Pedro. É um primeiro treino aqui, ó, que a gente faz. Eu já fiz, Alexandre também. Agora a gente vai sair. Miguel escorregou. Caiu no barro, né, filho? Uh, olha lá como o moço vai rápido. Deixa eu ver a mão. Alô? Você vai com quem agora? Quer ir comigo? Ou quer ir com o papai? Ele vai comigo, que ele se machucou, tá? Vai com o papai, filho. Vai com o papai. Ela vai mais devagar. Ó, deixa... Vai ficar andando igual a formiguinha, tu não vai gostar também lá atrás. Atrás, tu vai ter que ir muito devagar. Aí faz besteira. Olha, papai. Vamos vestir, é só vestir. Ó, agora a gente vai descer. Vai ficar comigo. Vamos. Vão embora, hein? Tô filmando um pouco. Tô filmando um pouco. Tem aqui. Mano. E aí? Tem aqui? Tem aqui. Tem aqui. E aí? Tô? Se eu passar eu vou jogar Gente eu to assim imunda Muita coisa Foi ótimo só to com muita dor na mão Eu to com dor no olho Tá com dor no olho Gabi Miguel Cara o meu casaco ta todo sujo Miguel Olha pra mim Não imaginei que fosse acontecer isso Miguel Você ta todo sujo Miguel Todo 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 sujo Vamos ter que te limpar Vira pra cá Não vai ai não cara Sai dai Não pode ir ai Pedro Sua blusa ta toda suja também Aqui ó Olha o meu pé Gabi tu viu aquele drift que eu dei Tu viu Pedro soltando fumaça atrás da gente né Gabi Vai lá lavar o rosto com o papai Mas tu gostou ai o Gabi assim pra mim Vai mais rápido Vai mais rápido Teve uma hora que o papai e o Guel colaram em mim Esperamos Foi rápido Foi rápido Miguel ainda caiu lá em cima Caraca olha aqui tua calça Tênis Passa uma água assim na blusa do Miguel Ah vou trocar a blusa Vou trocar Vai lá Gabi Lavar o rosto Pega um papel aqui amiga Que beleza Se você passar o olho vai arranhar seu olho É Vem lavar a mão pelo menos Vem Tá com Lava a mão pra você tirar essa terra Lava a mão Tá bom Ó Bota o pé aqui Um, dois, três e um Minha mão tá dura aqui assim ó Eita Lava a mão Gente do céu Cara muito difícil dirigir aqui ó Não é? E o Gabi pra mim Vai mais rápido Vai mais rápido Vai mais rápido Mais rápido o que Gabi? Escrega essa mão aí cara Tá com a mão toda suja Cara se soubesse que a gente tinha que ir naquele duplo Que ia eu e o Gabi com o Alexandre Não pode? Só vão duas pessoas Ah não sabia Não sabia Lava aqui o braço Pé duro cara? O outro pé duro Pé duro Pé duro Imagina tu pilotando isso aí sozinho Tu aguenta? Eu não vou subir mais Não, não sobe mais não Tá cansada Tem coragem de ir sozinho? Tem força? Quer naqueles buracos todos? Naqueles buracos também? Então vamos Vamos Partiu? Bora filho Bora filho do Bill Chegamos aqui ó O que? Tá suja? Pedro esquece Ô Gabi espera Na fábrica Na fábrica de chocolate Ó o esquilo Você é um esquilinho? E agora o que a gente vai ver aqui Gabi? É a chocolate Ah é a chocolate Que é uma fábrica de chocolate né Ó Você não acredita Durante o século 16 na Europa O chocolate era considerado um remédio Miguel Para cuidar febres, dores de estômago e refrescar o corpo em dias quentes Você acredita nisso? É, tá escrito aí ó Ah então eu posso comer chocolate todo dia? Quando tiver com febre Tirou a mão do Papai Noel, bota a mão do Papai Noel de volta Isso aí tá bom Não gostou? Gostou Muito gostoso né Eu adorei Gabi olha esse cachorro de óculos Cachorro de óculos Olha esse cachorro de óculos Não pode tirar o óculos do cachorro Não é esse não Não é esse não Hummm Olha Pegar uma cesta não Vamos olhar as coisas né Olha aqui ó Quer comprar Vamos olhar Olha lá Olha lá Uma xícara lá de chocolate Olha aqui ó Eu achei que a fábrica de chocolate era meio que um monte de chocolate Ah entendi Você achou que era isso? É papel É papel Olha lá ó Tem uma xícara ali cheia de chocolate O Gabriel tá com uma cesta Dessa cesta aqui Gabriel Senta aí pra tirar uma foto Miguel Lê aí o que que é isso Manteiga Ih prova esse queijo aí ó Ah acho que eu vou levar um queijo pra minha mãe Queijo o que? Requeijão com carne desfiada Requeijão com carne desfiada Condimentado Manteiga O que que é isso? Ah ela gosta de queijo canastra Esse aqui ela gosta Esse aqui é de que? Queijo que... Eu não sei de que que é não A magia do cacau Olha Olha mãe a gente não é a fábrica do queijo Fábrica do queijo Do chocolate Olha Só Chocolate que fugiu Ah bonequinho Olha a bruxa Olha a bruxa Olha a bruxa feia Olha Olha a bruxa feia Olha o bruxo Olha o bruxo Mãe Miguel falou assim Ombro Antes quando ia com o Miguel Eu falei assim Miguel você quer com a aventura Você quer com a aventura Você quer com a aventura Aí quando começou aquela subida Aí eu via Aí Miguel Hei hei a a a r O que é isso? Vai com essa bola aí? Humm O que é isso aí? Não, não pode, filho. Um lago de chocolate. Um lago de chocolate, mas não pode. Muito chocolate, de todos os tipos, de todas as cores. Opa! Oi, amor, oi. Mas a gente já saiu de lá. Outro videogame? Eu adorei aquele chocolatinho lá que a moça deu na porta. Não é gostoso? Ó, vieram aqui no trenó da Rena. Tira! A gente vai deixar o chocolate aqui, ó. Pra depois pegar, que senão vai derreter tudo, né, Guel? Dá um. Tira!